Aqui na oração, todo mundo está ajoelhado no chão. A oração aqui é de joelho tocada ao chão. Estou gostando de ver como pregação do Brasil. Esta é a igreja. Mais do que vencedores, aleluia. Rogamos pelo perdão das nossas faltas, erros, defeitos que ainda temos, Senhor. E mais esta vez, não olha pela nossa meninice, não olha pela nossa... Outra coisa que eu vejo aqui, as mulheres sendo separadas dos homens. Do lado dos homens, do outro lado, as mulheres. Não deixe ninguém sair daqui sem ter experimentado alguma coisa dos céus, Senhor. Abençoa o culto desta noite. O teu servo na presidência rogamos. Preside sobre nosso alívio que o sâmbito é o Espírito. Esse culto está sendo a chácara da cidade glória, no sítio. Está sendo o sítio. Está sendo o sítio muito bacana. Põe os teus anjos para cuidar, Senhor. Do que está acontecendo aqui nesta noite. Não deixe o adversário desta obra passar nem na rua. Todo mundo que é admirado, essa igreja não tem pastor. Só existem ancianos e cooperadores e eles não têm salário. Não ganham nada para pregar o nome de Deus. Cada coração, cada irmão, cada irmão, cada irmão, cada visita que veio aqui nesta noite. Toma nas tuas mãos todas as nossas necessidades, Senhor. Os pedidos com a oração, nós apresentamos nas tuas mãos. As famílias enlutadas. Glória ao nome do Senhor. As enfermidades. A medicina já não dá mais jeito. As depressões, Senhor Deus, que está em tristeza. Chegou a boa parte da humanidade. Glória ao nome do Senhor. Mas nós já ouvimos aqui. Todo mundo de joelho estombrado. E eu estou fazendo essa reportagem aqui para os meus fãs, as pessoas que acompanham a página do Legrão Sorriso. Já visitei muitas igrejas. Mas essa igreja aqui, eu confesso que é diferente de todas as outras. E eu estou gostando, pessoal. Gostando muito. Outra coisa que eu pensei a vir aqui. O irmão fala para os outros aqui. Ele fala a paz em Deus. O outro fala amém. O irmão chega perto da irmã e fala a paz em Deus, irmão. Então eles falam a paz de Deus. Muito bacana. Estou gostando demais. Com gregação cristã no Brasil. Esse nome tem peso. O irmão chega perto da irmã e fala a paz em Deus, irmão. O irmão chega perto da irmã e fala a paz em Deus. O irmão chega perto da irmã e fala a paz em Deus. O irmão chega perto da irmã e fala a paz em Deus. E também abençoar os peões que eu odeio ao trabalho que eu faço também. Até agora, vou desligar a câmera e vou também fazer minha parte. Deus abençoe a todos nós.